Você já ouviu falar em proatividade? Não, é assim ó, quando alguém se antecipa e resolve uma situação antes que ela se torne um problema. Sabe, você sabe, ó, vai se tornar um problema, eu vou antecipar. Então nós vamos conhecer agora a história de um homem que usa a proatividade dele para ajudar a comunidade onde ele trabalha. As coisas que ele faz são tão simples que se tornam geniais. E por ser tão bom, ele é chamado de anjo da guarda. Você deve estar em casa pensando, Hernandes, mas que história é essa? Me mostra essa história, vou mostrar agora, vem cá, vem cá. Flavinho, conta pra gente. Antes das oito da manhã e lá está o Max, fazendo o trabalho de jardinagem quase milimétrico na rotatória que ele mesmo projetou. E olha que o Max não é jardineiro, nem engenheiro de trânsito. Poucos minutos depois, o Max já estava cuidando da horta que ele idealizou e que até neste período de seca produz verduras, legumes e frutas em abundância. Mas o Max não é horticultor. O próximo compromisso dele é ajeitar os materiais que vão ser destinados para doação. E olha que o nosso personagem nem é presidente de nenhuma entidade assistencial. E apesar de fazer tudo isso, o Max já teve muitas outras profissões. Trabalhei em fábrica de vidro, guarda civil, na cruzeiro, na parte de manutenção, em São Paulo. Essa empresa é de aviação? Isso, na parte, isso. E depois veio para cá, fiz o concurso, já na prefeitura e no Daia, né? Com a venda do Daia, o departamento de água e esgoto de Araçatuba, o Max, que é concursado, foi transferido aqui para o ecoponto do bairro Lago Azul, em Araçatuba, para ser uma espécie de zelador do local. Mas o Max percebeu que poderia ser mais do que isso. E que com criatividade, ele conseguiria mudar a vida de muitas pessoas. O trabalho dele é cuidar e administrar o ecoponto. Mas o Max resolveu se importar com os vizinhos. Transformar um ponto de descarte de lixo em uma rotatória. Aquele espaço que você estava cuidando, como é que era antes? Ali era um pequeno lixão. Jogavam-se entulho, sofá velho, galhos, tijolo. Aí nós fomos limpando, né? Aí conseguimos deixar desde dessa maneira que você viu aí. Aqui era um mato cheio de lixo, lixo mesmo, mau cheiro. Para os outros, chegava aqui com sacolinha, só jogava, bicho morto, jogavam tudo aqui. Eu morava aqui do lado, tinha vezes que a gente não podia nem abrir as portas, janelas, com mau cheiro. E a sujeira, o vento vinha, levava tudo para os meus portão. Eu não conseguia viver aqui. Hoje é uma benção. Veio um anjo que caiu do céu e fez isso daqui, uma limpeza. Olha aqui, hoje aqui é um jardim aqui hoje. Não satisfeito em mudar o entorno do ecoponto, dentro do local, o Max montou a horta. E o que é produzido aqui é aproveitado pelos moradores do bairro. Você já pegou alguma coisa da horta dele? Vixe, eu como direto verdura de lá. Ah, o que você pega lá da horta? É alface, almeirão, ele dá direto. E entre uma ação e outra para ajudar a comunidade, o Max ainda faz uma triagem do entulho que é depositado nas caçambas. E o que pode ser reaproveitado, fica separado para doação. O que já apareceu aqui para doação? Aqui apareceu geladeira, fogão, cama, sofá, armário de cozinha, em bom estado. E as pessoas vêm e recolhem, a gente doa. Alguém pergunta se tem, fala que tem, e a pessoa já leva. Quer dizer, quando alguém traz esse material em bom estado, você separa... Você separa num canto, separa num canto para fazer essa doação. E não para por aí, o Max ainda quer ajudar mais. Esses livros que ele guarda no ecoponto foram jogados no lixo e ele recolheu. E daqui a pouco você vai ver que a ideia é montar um local, um espaço dedicado à literatura. Existe também a ideia da geladeira biblioteca, como é que é isso aí? É uma ideia que nós tivemos, que eu tive, né? Pegar uma geladeira, tirar tudo que tiver dentro, fazer umas partilheiras pequenas e colocar algum livro que vem. Vem muitos livros ali. E você vai conhecer também a Wanda. Ela retira do ecoponto tudo o que precisa para colocar em prática a arte que ela domina. E montou um ateliê de desenho no local. E esse livro também veio do lixo? É tudo do lixo aí. Lápis, vem tudo do lixo. Caderno também? Caderno também. O Max, que você conheceu aqui no primeiro bloco, além dele construir uma horta, fazer a jardinagem de uma rotatória e ainda recolher materiais para doação, ele quer montar uma biblioteca dentro de um ecoponto com livros encontrados nas caçambas. E aí, o que ele pensou? Por meio desses livros, uma funcionária do ecoponto montou um ateliê para colocar em prática uma arte da qual ela é, assim, autodidata. Olha só. Olha como é que o Max já começou a ajudar uma outra pessoa. Vamos ver? Vai lá, Flávio. Agora há pouco você conheceu o Honório Maximiliano, conhecido como Max. Ele é o zelador do ecoponto do bairro Lago Azul, em Araçatuba. E um exemplo de que boas ações transformam uma comunidade. Ele montou uma horta, recolhe materiais para doação e ainda construiu uma rotatória bem na frente do ecoponto. Por isso, os vizinhos do local costumam chamá-lo de anjo da guarda. Ele é meu anjo. Meu anjo da guarda. É o anjo cão do céu. Só que o Max vai além. Por causa dos livros que são jogados nas caçambas, junto com os entulhos, ele quer montar no ecoponto uma biblioteca. As pessoas jogam livros fora. Jogam livros de faculdade, livros de enfermagem, de várias coisas, de matemática. Então, eu fico com dó de jogar fora. Olha só, por exemplo, os que nós encontramos. Aqui tem, ó, estava no lixo, ó. Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, volume 1 e também o volume 2. Em ótimo estado, parece livro novo. Estava no lixo, é ou não é? Segura aqui, por favor, Max. Aqui tem também a história de Carolina e, olha, maluquinho para o futebol. A história do menino maluquinho, do Ziraldo. Quer dizer, tudo em bom estado, tudo que pode ser lido por outras crianças, por outras pessoas, que estava indo para o lixo, que você segurou e tem outros aqui, ó. E vai para a biblioteca. E por falar em livros, são os de desenho que são recolhidos das caçambas pela Wanda. Ela montou um pequeno ateliê no ecoponto e, nas horas vagas, coloca sua arte em prática. Mas você sabia que isso aqui é dom? Ou você aprendeu a desenhar? Não, eu não aprendi. É dom que Deus me deu. Você nunca fez aula de desenho? Primeira vez que eu bati o olho no desenho, falei, vou desenhar daqui, eu desenhei. Aí nunca mais eu parei. É impressionante o desenho que você faz, porque tem gente que faz esses desenhos, mas coloca aquela folha por cima e vai copiando os traços. Você olha lá e faz aqui, é isso? É isso mesmo. E esse livro também veio do lixo? É tudo do lixo. Lápis, é tudo do lixo. Caderno também? Caderno também. Quem vê a Wanda desenhando e cuidando dos afazeres do ecoponto, não imagina a história que está por trás desta mulher corajosa. Para tentar mudar de vida, ela atravessou o Atlântico e se mudou para Portugal. Lá em Portugal é muito frio? Muito frio, cara. Para quem gosta de frio é bom demais, hein? Não gostei não. Está acostumado com esse sol que está fazendo. Aqui, filho, o frio lá é o ano inteiro. O frio nosso que é junho, esses dois meizinhos. E olha lá. E olha lá. O calor dele é isso aí, sol também. Olha lá. É contrário do nosso aqui. Lá, o calor dele é esses dois meizinhos que nós temos frio. O resto é só frio, filho. E bota frio nisso. Nossa, aquele ventinho que subia no pé da orelha. E aí, quando você voltou para cá, para o Brasil, veio para a Satuba, voltou para a prefeitura? Já voltei para a prefeitura, porque eu pedi afastamento só, né? Você é corajosa, hein? Tem que ser, cara. Não pode parar, não. A vida continua. A vida exige coragem, não é? Ah, com certeza, né? Com o bom humor cativante da Wanda e a obstinação do Max, fica fácil perceber que este é mais do que um local de depósito de entulhos. É uma fábrica de histórias e uma fonte de boas atitudes. Existem pessoas, Max, que mudam a vida da comunidade. Você é um exemplo. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado. Quer dizer, a sua função é zelar pelo ecoponto, mas essa é só uma das coisas que você faz. A sua vida é muito mais atribulada porque você tomou uma atitude de mudar a vida das pessoas. E não só com o seu trabalho, com aquele que você é remunerado, mas aquilo que você faz para ajudar o próximo. Parabéns. Obrigado.